Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Estamos em mais um De Olho no Texto, um quadro aqui do canal, onde você sugere um texto bíblico que você gostaria muito de pregar em cima desse texto, e eu forneço para você aqui comentários, um estudo bíblico, para facilitar a sua compreensão desse texto, para você ministrá-lo na ocasião para a qual você foi convidado. E nessa feita, nesse vídeo, eu quero fornecer para você aqui um estudo bíblico a respeito de Jonas, capítulo de número 1. É um capítulo, assim, bastante conhecido, contudo muito pouco pregado. E eu quero fornecer para você um estudo bíblico completo a respeito deste capítulo, comentários bem pertinentes e bastante conteúdo para você aqui, para enriquecer você e a sua pregação, para que você possa pregar em cima desse texto, certo? Já gostou do tema e da proposta aqui desse vídeo? Então, ó, já deixa o seu gostei aí para você me ajudar. E não apenas isso. Verifica a sua inscrição. Você ainda não é um inscrito? Clica aqui, ó, na palavra inscrever-se em vermelho. Clica nela. Vai do ladinho aí no símbolo de um sininho, clica e depois clica em todas. Pronto. Agora, além de estar inscrito, você garantiu que os próximos conteúdos vão aparecer para você em primeira mão recomendados pelo próprio YouTube. E, ó, antes de irmos aqui para o vídeo, tá? Eu tenho um pedido para você. Dá um pause agora nesse vídeo. Vai aqui no campo de comentários, aqui bem abaixo, e deixa ali qual o texto que você quer que eu faça um estudo bíblico e poste para você aqui no YouTube. Coloca nos comentários aqui. Thales, eu quero muito me aprofundar no texto tal. E o seu texto, a sua recomendação, pode ser aí o tema do próximo de olho no texto. Certo? Colocou aí o seu comentário? Então, sem mais demoras, ó, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui muitas, mas muitas coisas a respeito de Jonas, capítulo 1. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos aqui para a tela do meu computador. Bem, já estamos aqui, então, na tela do meu computador e eu tematizei este estudo bíblico de Jonas, o profeta Fujão. Porque este capítulo 1, ele foca na fuga de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas, Jonas não acatou essa ordem e fugiu ao invés de obedecer. Tá? Então, este é o tema do nosso estudo. Jonas, o profeta Fujão. Vamos lá? Mas antes, eu tenho aqui uma recomendação muito especial para você que ama a palavra de Deus, você que é novo convertido, você que é um obreiro, você que é um pregador, você que é um apaixonado por estudos bíblicos e quer conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Lá dentro, nós vamos estudar a Bíblia de forma interativa, passo a passo, capítulo por capítulo, começando no primeiro livro, que é o livro do Gênesis, e indo até o livro do Apocalipse. Todos os capítulos da Bíblia estudados a fundo, de maneira prática, ilustrada, didática, e sem aquela linguagem teológica difícil que confunde a sua mente. Você ficou interessado? Então vai aqui no primeiro link da descrição e já faz a sua inscrição. Antes de começar esse vídeo aqui, já garanta a sua inscrição, tá? Tá com baita desconto para você que ama a palavra de Deus e que está comigo aqui nesse vídeo. Certo? Então, vamos lá. Começando aqui, então, o texto a respeito de Jonas, capítulo 1. Olha só que interessante. A palavra do Senhor veio. Isso aqui é uma primeira coisa que eu quero destacar, porque essa expressão, a palavra do Senhor veio, traz a ideia de Deus levando uma mensagem até um profeta. em Jeremias, Ezequiel, Isaías. Você vai ver muito essa expressão. A palavra do Senhor vindo. A primeira vez que ela aparece é lá em Gênesis, capítulo 15, com Abraão. Diz que a palavra do Senhor veio a Abraão. Então, sempre que essa expressão aparece, está em jogo um profeta. No caso aqui, Jonas. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, cujo nome significa pomba. Ele era um profeta do Reino do Norte. Certo? E é conhecido por ser um profeta que fugiu da ordem do Senhor e da presença do Senhor. Filho de Amitai. Esse nome Amitai significa verdade. Mas, apesar de Jonas ser filho da verdade, filho de Amitai, ele agiu de forma enganosa, fugindo da presença do Senhor. Dizendo, levante-se, disponha-te, Jonas, e vá. É uma ordem de Deus. A grande cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império da Assíria nessa época. A Assíria era uma grande potência mundial e arqui-inimiga do povo de Israel. E Deus dá uma ordem para Jonas, para Jonas ir em cidade inimiga, em império inimigo, para profetizar contra eles. Olha só. E pregue contra ela. A pregação, então, era uma pregação de juízo. Uma pregação de ira da parte de Deus sobre aquela cidade, se não houvesse arrependimento. E Deus dá razão dessa pregação, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E, de fato, o Reino da Assíria, o Império da Assíria, era um reino marcado pela maldade, pela crueldade, tá? Além de serem idólatras, eram também imorais e extremamente cruéis com seus adversários. Então, essa é a ordem de Deus. Jonas, levanta-te e vá à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí, no versículo 3, é dito para nós o seguinte, Jonas se levantou. O Senhor disse, levante-se. e, de fato, ele se levantou. Mas, contudo, entretanto, todavia, para fugir da presença do Senhor. Então, se por um lado o Senhor diz, Jonas se levanta e vai à cidade de Nínive. Jonas se levanta, mas não para ir para a cidade de Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. Agora, a pergunta que fica é, Thales, por que é que Jonas está fugindo de Deus? Será que ele está com medo dos assírios por causa da sua fama de crueldade? E eu respondo para você, não. Sabe por que Jonas está fugindo da presença do Senhor? Porque ele não queria pregar para os assírios. Porque se Jonas está levando uma mensagem para os assírios de juízo, há possibilidade dos assírios se arrependerem diante da mensagem de Jonas, como de fato aconteceu no capítulo 3. E ele se arrependendo, Deus, que é misericordioso, vai perdoá-los e mantê-los vivos. E é tudo que Jonas não queria, manter seus inimigos vivos. Então, Jonas, abstendo-se de pregar para eles, eles certamente seriam julgados por Deus e seriam eliminados da face da terra, então acabaria toda a ameaça ao povo de Israel. Deu para você entender? Então a razão para Jonas não ir para Nínive não é medo, é que Jonas era patriota, ele amava a sua nação e odiava as nações inimigas, então abstendo-se de pregar, não haveria a possibilidade deles se arrependerem, portanto o juízo de Deus viria e acabaria com aquela nação inimiga, tá? Então ele foge da presença do Senhor e lá no capítulo 4 ele admite, Senhor, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, é por isso que eu fugi. Então tudo o que Jonas não queria era uma possibilidade de salvação para os assírios. Então Jonas foge da presença do Senhor para Tarsis, você já vai ver no mapa aqui onde fica, tá? Então ele desceu a Jope, se você conhece bem a palavra de Deus sabe que em Jope foi onde Pedro teve a visão daquele lençol cheio de animais imundos descendo até ele e onde o Espírito Santo o envia até Cornélio foi em Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, olha só, estava disposto a pagar para fugir da vontade do Senhor e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o intuito de Jonas aqui é largar tudo para fugir de Deus, fugir do seu chamado e não ter que pregar para os seus maiores inimigos. Era isso que Jonas queria, tá? Agora preste atenção comigo aqui nesse mapa que eu trouxe para você. Olha só, eu vou riscar aqui para você, tá? aqui era onde Jonas estava, Jope. Aqui, aqui ele recebe a ordem do Senhor de ir para Nínive, que está aqui na Mesopotâmia, tá? Então era só ele caminhar para o leste e chegar a Nínive aqui e pregar, certo? Mas o que ele fez? Ele entrou em um navio aqui na costa do Mediterrâneo e ele estava rumo a Tarsis. Olha onde fica Tarsis aqui, ó. Tarsis na Espanha. Olha só. Então Jonas queria ir para o mais longe possível de Deus. Tarsis era o fim do mundo naquela época. Tarsis era o lugar mais distante da presença de Deus para onde Jonas poderia ir. E é pra lá que ele vai. Ele paga, entra no navio e vai para o lugar mais longe do mundo para fugir do chamado do Senhor. Então Deus manda ele ir para o leste e ele vai para o oeste. E Jonas tenho certeza que conhecia, mas havia esquecido do que diz o Salmo 139 dos 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Jonas acredito que eu esqueceu desse texto que não tem como fugir da presença de Deus. Tem até um hino infantil uma musiquinha infantil que diz assim não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá não tem como se esconder do Senhor e ele queria então ir pro lugar mais longe do mundo pra fugir do seu chamado tá? Mas antes de condenarmos Jonas deixa eu te fazer uma pergunta aqui como é que tá a sua relação com Deus e com o seu chamado de Deus? Será que como Jonas você também tem fugido da tarefa que o Senhor tem te dado? Será que Deus te chamou pra ser um pregador mas você tem fugido dessa tarefa? Você tem se ocupado com outras coisas com outros trabalhos ao invés de estar cumprindo aquilo que o Senhor te mandou? Então você não tá muito longe do exemplo de Jonas não, tá bom? Vamos lá vamos continuar versículo 4 Mas o Senhor o Senhor sempre tem a última palavra o homem nunca vai ter a última palavra mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento Jonas então estava dentro do navio rumando para Tarsis mas o Senhor fala assim eu vou impedir essa viagem e Deus então sopra um grande vento no mar Mediterrâneo e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar olha só que interessante e esse episódio aqui traz a minha memória Atos dos Apóstolos capítulo 27 quando Paulo preso está sendo enviado a Roma para ser julgado diante do imperador Paulo também sofre uma tempestade no mar a caminho de Roma mas não pela sua desobediência mas por ser obediente ao Senhor o navio também lá em Atos 27 estava a ponto de se despedaçar e de fato se despedaçou mas ao contrário de Jonas Paulo não estava fugindo da vontade do Senhor ele estava indo aonde o Senhor ordenou que ele fosse Paulo não estava se abstendo de pregar a ímpios Paulo estava com desejo no coração de ir para Roma compartilhar o evangelho com eles então o Senhor envia como disciplina uma forte tempestade sobre o mar e o navio começa a passar por grandes turbulências versículo 5 diz para nós então os marinheiros que estavam dentro daquele navio companheiros de Jonas que também estavam empreendendo aquela viagem ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus eles perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade natural acredito eu que esses marinheiros tinham muita experiência em navegação e sabiam que alguma coisa ali sobre-humana estava em jogo então eles começam a clamar cada um na sua ignorância ali ao seu Deus lançaram no mar a carga que estava no navio então olha só por causa de Jonas por causa desse profeta fujão eles aqui estão sofrendo prejuízos materiais talvez esse navio fosse um navio que transportasse cargas talvez alimentos bens trigos para Tarsis estava levando para a Espanha e eles tem que se desfazer dessa carga olha a perda financeira por causa de um profeta desobediente a Deus que estava ali no navio para que ele ficasse mais leve Jonas porém e o profeta fujão estava desesperado também com medo da tempestade de maneira nenhuma Jonas porém havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado olha só como a nossa consciência pode ficar cauterizada quando desobedecemos a Deus de modo que a gente nem ligue para as tragédias que nos sobrevenham como que Jonas conseguiu descer para o porão do navio para deitar e não apenas isso dormir profundamente ele conseguiu dormir na tempestade olha só ele conseguiu dormir com Deus disciplinando ele tem pessoas que são tão desobedientes que parece que nem a disciplina de Deus afeta elas sabia disso? versículo 6 o capitão do navio se aproximou de Jonas eu fico pensando no desespero do capitão do navio a tempestade caindo forte sobre o barco e ele desesperado talvez tentando procurar mais algum tripulante do navio encontra Jonas ali roncando no porão do navio e desperta ele e diz para ele o que está acontecendo com você? você está maluco? você é doido? como é que você consegue dormir numa tempestade dessa? como que você consegue ficar agarrado no sono então eu imagino Jonas literalmente roncando no sono profundo levante-se invoque o seu Deus olha só os ímpios pagãos mais espirituais do que o próprio profeta do Deus verdadeiro pagãos repreendendo Jonas e dizendo ora rapaz clama ao seu Deus rapaz Jonas já deveria estar em oração Jonas já deveria ter caído venci senhor me perdoa senhor eu fiz o que é errado o senhor me mandou eu ir para o leste eu estou vindo para o oeste o senhor me mandou para a direita eu estou vindo para a esquerda me perdoa não ele está dormindo e aí tem que um pagão um ímpio chegar em Jonas e falar rapaz ora você não tem que estar dormindo não você tem que estar orando talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos então aqui os marinheiros o capitão sabe que se não houver uma intervenção divina eles perecerão de certo tá versículo de número 7 conta para nós os marinheiros diziam uns aos outros vamos lançar sortes era um costume antigo tá lançar sortes era uma espécie de lançar dados hoje sabe para obter alguma orientação divina vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós então está ali os marinheiros o capitão do navio e Jonas eles falam assim ó vamos lançar sortes e vamos ver quem é o culpado disso daqui e o que que acontece lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas o palitinho apontou para Jonas ele é o culpado é ele que está trazendo sobre nós tamanha tempestade e aí você já deve saber o que vai ocorrer né versículo 8 e 9 conta para nós aqui então lhe disseram veja bem eles então começam a fazer um interrogatório com Jonas esse profeta dorminhou com fujão e desobediente agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu qual é a sua ocupação de onde você vem Jonas qual é a sua terra e de que povo você é então eles começam a fazer um verdadeiro interrogatório porque o assunto ali estava muito sério tá a tempestade estava forte sobre o barco e eles queriam achar uma solução óbvio para salvar a própria vida e para não perder tudo que ainda restava Jonas responde para eles então agora não tem mais para onde ele fugir Jonas responde eu sou hebreu eu sou hebreu eu faço parte do povo de Deus eu temo ao Senhor só de palavras né porque na prática está fugindo de Deus eu temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra então Jonas está admitindo para eles olha isso está acontecendo por minha causa por minha causa tá eu estou fugindo do Deus criador dos céus e da terra ele me mandou para um lado eu estou vindo para outro lado e é por causa disso que essa tempestade está vindo sobre vocês agora preste atenção aqui deixa eu falar com você tome cuidado tá eu estou falando isso aqui por experiência própria tome cuidado com quem você anda porque quem anda com pessoas desobedientes a Deus quem anda com pessoas que estão fugindo do seu chamado podem sofrer tempestades da parte de Deus por culpa dessa pessoa desobediente então tome muito cuidado sabe porque eu falo isso porque eu já fui essa pessoa desobediente que Deus me disciplinou e quem estava comigo foi disciplinado junto vou contar para você rapidamente essa história tá Deus tinha um chamado na minha vida Deus queria um compromisso sério comigo tá Deus queria entrar numa aliança séria comigo e eu ficava fugindo do chamado de Deus certa vez numa segunda feira estava acontecendo uma campanha de oração na igreja que eu e a minha mãe frequentava nessa época meus irmãos ainda não frequentavam e nessa segunda feira específica a minha mãe não pôde ir ela trabalhava como doméstica e também passava roupa nas horas vagas e surgiu uma oportunidade da minha mãe passar roupa na casa de uma amiga e conseguir com isso um trocado a mais e ela falou assim pra mim Thales vai lá nos representar na oração vai lá ora pela gente lá e eu falei assim ah mãe eu não vou não eu era aquele crente raimundo um pé na igreja outro no mundo eu falei assim ah mãe não vou não hoje eu vou sair com meu amigo fulano não vou citar o nome dele aqui vou sair com meu amigo fulano e ela falou Thales vai lá é uma campanha Thales ora lá pela nossa casa pra Deus nos abençoar não mãe eu vou no shopping com fulano minha mãe insistiu eu ali falei que não ok ela desligou triste o telefone porque eu ia quebrar aquela campanha que eu havia começado com ela me arrumei todo bonitão pra poder ir pro shopping junto com meu amigo coloquei umas roupas de marca peguei a minha câmera pra tirarmos fotos pro Orkut da época era época do Orkut ainda e fomos a pé pro shopping que relativamente era um pouco distante da minha casa quando estávamos no bairro do shopping a gente tava passando por uma rua um pouco escura e deserta nós avistamos um homem um jovem de boné que passou na nossa frente de repente quando menos esperamos esse jovem ele dá a volta faz o contorno na rua e coloca o cano na minha barriga e fala isso aqui é um assalto e aí aparece outro homem que nós não sabemos em onde ele surgiu e aborda o meu amigo olha só a tempestade era pra vir sobre mim só que como meu amigo tava andando com alguém que tava fora do querer de Deus ele sofreu junto então cuidado hein e aí você sabe o que aconteceu ele levou praticamente tudo tudo que eu tinha minha câmera meu tênis meu boné na época eu usava uma corrente de prata levou minha corrente de prata levou praticamente tudo que eu estava usando tá por misericórdia de Deus eu não voltei nu pra casa eu sempre falo isso quando eu conto esse testemunho Deus teve misericórdia de mim de eu não voltar nu pra casa porque esse esse bandido esse assaltante ele levou tudo de mim tá e aí o mais cômico de toda a história o mais cômico quando eu chego no meu amigo e pergunto pra ele desesperado e aí o que que roubaram seu ele vira pra mim e fala assim só roubaram de mim 20 reais pensa na revolta que eu fiquei porque aquela tempestade era pra mim não era pra ele ele sofreu junto mas sofreu menos porque Deus estava tratando era comigo e a partir daquele momento eu assumi um compromisso sério com Deus e desde então tenho me dedicado a fazer a vontade e o querer do Senhor mas precisei viver uma tempestade e você será que Deus não está mandando uma tempestade na sua vida pra você se consertar e assumir o seu chamado essa é a minha experiência tá que eu passei aí há anos e anos atrás pra que Deus pudesse fazer na minha vida tudo o que ele tem feito hoje tá então eu conto isso como testemunho pra que pessoas não vivam aquilo que eu tive que viver tá bom então vamos lá vamos continuar Jonas então capítulo 1 versículo 10 diz pra nós assim então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram o que é isso que você fez pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor igual eu se meu amigo tivesse perguntado Thales e aí o que você está fazendo eu ia falar pra ele olha eu estou fugindo do Senhor o Senhor tinha um querer pra mim eu não estou querendo fazer essa vontade dele porque eles haviam contado então Jonas abriu o coração pra eles olha eu estou aqui fugindo de Deus eu sou hebreu eu sou profeta e Deus me mandou pra um lugar e eu estou indo pra outro então essa tempestade é por minha causa tá versículo 11 diz pra nós assim então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme já que você é o culpado disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso então a medida que o tempo passava ao invés da tempestade ir se acalmando ir se sossegando não ficava cada vez mais forte eu fico imaginando trovões raios a chuva o vento as ondas enchendo o barco de água cada vez mais forte e eles então estão desesperados e perguntam pra Jonas o que que você o que que a gente faz com você pra que essa tempestade se acalme e aí Jonas responde no versículo 12 olha só Jonas respondeu sabe o que a gente aprende aqui ai olha que bonito o Thales Jonas está se arrependendo do pecado dele de maneira nenhuma aqui Jonas demonstra que está disposto a morrer afogado mas não está disposto a pregar para os ninivitas Jonas não poderia ajoelhar se orar Deus me perdoa Deus me ajuda o que que eu faço qual que é o próximo passo do Senhor pra mim como que eu faço pra poder voltar Senhor pra minha terra e cumprir a sua vontade quando ele fala só me lancem no mar ele está dizendo eu prefiro morrer eu morro aqui mas pregar para os ninivitas eu não vou é isso que ele está dizendo então ele é um profeta que está disposto a morrer mas não está disposto a pregar porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês no versículo 13 vai ser dito pra nós em vez disso olha só como os ímpios eram mais sabe eles eram mais sensíveis do que Jonas eles fizeram de tudo pra poupar a vida de Jonas eles não queriam jogar Jonas no mar em vez disso os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Deus não estava aliviando a disciplina pelo contrário Deus estava aumentando a carga da disciplina cada vez mais versículo 14 diz pra nós então clamaram ao Senhor o que o profeta do Deus verdadeiro não quis fazer os ímpios fizeram clamaram ao Senhor era pra Jonas fazer isso daqui mas olha só como os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz os ímpios clamaram a Deus e Jonas não clamou a Deus e disseram ah Senhor rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente é por isso que eles estavam evitando jogar Jonas no mar eles sabiam que Jonas ia morrer afogado naquela grande tempestade não ia ter salvação pra ele porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado então agora eles reconhecem que aquela tempestade o Deus de Israel estava mandando sobre eles versículo 15 diz pra nós em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou o problema saiu do barco que é Jonas então não tem porquê mais o barco ser assolado com ondas com chuva com raios tá e óbvio que não tinha como Jonas sobreviver aqui é óbvio tá então Jonas é alguém mais uma vez que está disposto a morrer mas não a cumprir a vontade do Senhor versículo 16 conta pra nós então esses homens temeram muito o Senhor ao contrário de Jonas que só temia de palavras ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos olha só esses homens passaram a ter uma nova percepção do Deus de Israel por causa deste episódio ocorrido com Jonas versículo 17 conta pra nós o seguinte olha só o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe aqui tem algumas considerações a fazer tá primeiro o peixe não engoliu Jonas esse grande peixe não engoliu Jonas como juízo de Deus ah Jonas porque você pecou contra mim você vai ver só vai acontecer com você algo inimaginável eu vou mandar um peixe te engolir pra você ver o que é bom pra tosse não, não, não não foi esse o propósito de Deus quando Deus manda com que um grande peixe engula Jonas é pra preservar a vida de Jonas senão Jonas teria morrido afogado no fundo do mar mediterrâneo então Deus manda um peixe ele engole Jonas e o peixe serve como que um submarino pra Jonas pra levar Jonas pra beira do mar mediterrâneo pra praia do mar mediterrâneo novamente pra Jonas cumprir sua missão então esse peixe engolindo Jonas é um ato de misericórdia de Deus Deus é um Deus misericordioso e tava tendo misericórdia aqui de Jonas uma segunda consideração é que nós não temos ideia do que é esse grande peixe ah Thales é uma baleia não é uma baleia ah Thales é um cachalote não sabemos tá se é um peixe que existe ainda hoje se é um peixe que existiu na época de Jonas e hoje não existe mais está extinto nós não sabemos então é bobeira ficar especulando que peixe é esse tá e você sabe muito bem que esses três dias e três noites foram necessários pra que o peixe fosse até a praia do mediterrâneo e vomitasse Jonas ali pra que Jonas voltasse e cumprisse a sua missão certo então esse é o capítulo de número 1 de Jonas tá do profeta Fujão fugiu da vontade do Senhor mas o Senhor não abriu mão de Jonas e nem do seu ministério e fez com que Jonas voltasse e deu a ele um novo recomeço bem que lições práticas aprendemos então com todo esse capítulo 1 que agora acabamos de ver primeira lição devemos sempre estar dispostos a fazer a vontade do Senhor de todo o coração tá fazer obrigado não de todo o coração e aí eu pergunto pra você você tem estado disposto disposta a fazer o querer de Deus de todo o coração segunda lição a desobediência só atrai tragédias e fracassos como aconteceu com Jonas se você percebeu no texto desde que Jonas decidiu desobedecer a Deus ele só desceu desceu de Jope pro navio do navio pro porão do porão pro mar do mar pro ventre do grande peixe quem desobedece a Deus só desce degrau por degrau terceira lição Deus é misericordioso e nos fornece um recomeço ministerial como ele fez com Jonas o peixe vomita Jonas na praia do Mediterrâneo e Jonas então pode cumprir a vontade do Senhor como o Senhor ordenou certo e antes de terminarmos esse vídeo mais uma vez eu quero deixar pra você aqui esse convite muito especial faça parte do meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse somos quase 300 alunos estudando a palavra de Deus capítulo por capítulo de forma didática ilustrada interativa fácil tá começando em Gênesis e caminhando até Apocalipse vai aqui no primeiro link da descrição faça a sua matrícula e venha estudar a palavra de Deus comigo você novo convertido obreiro pregador apaixonado pela palavra de Deus você gostou desse vídeo deixa seu gostei aqui se inscreva aqui no canal não saia sem se inscrever e deixa nos comentários aqui qual o texto você quer que sirva de estudo no próximo de olho no texto e eu te vejo no próximo vídeo ou então dentro da área de alunos do meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse Deus abençoe a sua vida e até a próxima tchau 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 tchau